Queria desejar-vos um excelente, excelente, excelente Natal. E para mim o Natal significa, aliás, a própria palavra significa nascer de novo. Então é uma altura para nós pensarmos no ano que vem, um bocadinho antes da passagem do ano. E tentar procurar sermos melhores, por isso um feliz Natal a todos e que esse nascimento seja para muito melhor. Tchau.